Ei pessoal, aqui é o Lucas e nesse episódio de Metroid Fusion A gente vai mudar de setor novamente Eeee... O Adam tá querendo que a gente vá pra onde exatamente? Ok, o Adam tá querendo que a gente retorne pra move Ah, essa é a parte na qual o elevador quebra, não é? Sim A parte em fome que o elevador para porque tem algumas plantas sendo uma bunda Ok E olha o Hidley Olha o Hidley E a gente vai cair ele aqui E a gente vai tentar fazer um Speed Booster nesse caminho aqui É só Vamos limpar o nosso caminho É, vamos usar Power Bombs Ok, maluca esses caras, mas... Esses caras precisam... De duas fucking Power Bombs Ok, beleza Speed Booster Speed Booster E aqui é porque... Oh, ok Power Bombs Tanto de mísseis E aparentemente era apenas isso E vejamos o desenho aqui pra cair Ok Eu poderia... E... E... Eu vou Ok Quarta-forma E... De... Explore o Akkad Mas... Isso é irrelevante pra nós Ok Retornando Para a nave Sim Isso é bom jogo E gente Eu tenho que ir pra parte sob o solo daqui E... E restaurar a energia reserva nesse momento É... Eu acho que eu vou esperar pegar o... O... Como que é? Pegar o... Opa Pegar o... Esperar o Akkad Fazendo pegar tudo então E... E... Não tinha nada ali em cima Eu sempre fico Paranólico com as coisas Ok Aparentemente não tem nada E a gente está aqui embaixo No qual a gente vai subir Porque... Tem um save Exatamente Não aqui Mas sim Um pouco mais para baixo Não exatamente aqui Mas sim Aqui E a gente não pode salvar Porque... Não tem energia Que bosta Ok A gente precisa do... Do wave beam Para a gente passar ali Mas... Por enquanto a gente Não tem o wave beam Usando mísseis Mísseis são bem melhores Do que... O... O wave beam Da Samus Infelizmente Não cruzela Esses... Space Pirates Então... Então ele deveria Saca só A gente tem um punhado Nada Sendo paranóico O... Sai do meu caminho Um único Aquele cara Ficou um pouco rebelde E... Foi para baixo E... Vejamos Tem... Um... Um... Tanque De mísseis Exatamente A embaixo Provavelmente A gente coleta Dessa maneira Não Dessa maneira Mas... Sim... Dessa maneira Mais... Tantos de mísseis Tantos de mísseis... Tem que ter um caminho aqui Mais um caminho aqui E a gente não pode retornar Nunca mais Ali em cima Ok... Aparentemente Tem uma porta ali Obrigado pela recuperação Ou... A gente vai lutar contra A aranha Se a gente ficar Exatamente aqui Vocês vão... Dar dano na aranha Que é bem útil Ou... Isso é ruim Fui Ah... Eu tenho que usar As bombas Ok gente Pode se soltar Belezura Somos Eu estou mirando Para cima Tirinhas Para soltar fogo Porfa Nós estamos Ok... Três filhinhos E ela Dá muito dâmica Fica quietinha No teu lugar Descei Eu Volta-me Cês Matou a Boca Mísseis Matou A É, a gente tem que ficar exprameando os mísseis nela, e assim, deixa o jeito. Ela realmente é um pouquinho complicada, cara, mais complicada de todos os surfers que a gente encontrou por encontro. E exprameando mísseis diagonais. Eu não quero levar a pancada. Leve mísseis, mantua a força. Por favor, vira o Corex, fazendo por favor. Ok, finalmente, realmente demorou. Ok, só mais 4 porradas. A 3, a 2, e 1. Contei bem mal. E a gente consegue o Space Jump. Só deixe-me lembrar como funciona o Space Jump. Ok, funciona igual o World Jump, então. Sim. Bem fácil, e a gente acaba de ligar a energia reserva deste lugar. Primeira hora. Só vejamos, e sala de recados estão de volta online. Beleza. É que eu realmente queria que a gente pegasse. E a gente agora pode salvar o jogo. É o que eu vou fazer. E aqui não tem nenhuma, só de recadão, não é? Nope! Ok, só que vou dar uma explorada mais para frente aqui. Olhando o cima não tem nada, aparentemente não tem nada, então... Ok! O que tem essa parte aqui? Obviamente tem alguma coisa aqui. Fire Bombs! Realmente não tem nada aqui? Nada? Jogo... Não me engane! Ok, se não tem nada, realmente não tem nada ali. Ok, subindo e a gente tem que vir para cá e calma. Calma um momentito. Beleza. Será que... Ok! Eu sempre estou paranoico nesses momentos. Vamos armar o órgão. E olha esses espaços. A gente tem que... Ok! A gente vai congelar ela nesse momento. Deixa eu congelar... Congele-se... Uh! Mais uma pancada! Eu morro... Mais ou menos... Não tem nada aqui! Pode ir embora! Ok! A gente está livremente livre nesse momento. Oh! A gente poderia... Venha ali em cima. Pra que exatamente? Posso ter os... Super Mísseis! Algum! Abra o fone! É! O que é por isso?! É! 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 Ok, bem bizarro, e eu não consigo mais fazer wall jumps, e a gente deveria ir para baixo neste momento, mas o que acontece se eu usar barbom? Nada, que não dá para subir lá. Aqui em baixo eu me lembro que dá para usar uma barbomb, mas não vejo uma necessidade, eu tenho apenas foco em 77 de energia, que beijura, MT, energia, todo mundo, valeu. Paramos, passada secreta, mais direita, NOPE. Mas aqui em baixo aparece, mas provavelmente não tem nada, então, WELL. Mas vamos salvar, a gente tem alguns minutos de vídeo, um, 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 um. Olha, primeira morte, primeira morte do jogo, saca, saca. Tem uns WELL aqui em cima, não é? A gente não vai enfrentar mais um chefe neste momento. Ok, tem esse cara preso, e ele se foi. Meio, eu estou tentando fazer o WELL jump, mas não vai. Vai, joia. Valeu pela recuperação de energia. Eu posso ficar formando esse zóio? LUP! Então, no próximo episódio, a gente vai enfrentar mais um chefe. Então, não perca o episódio número 7, amanhã. Falou! Tchau, tchau.